Música Assim como a Virgem Maria, saímos de Nazaré e chegamos em Ainkaren. Esta viagem que hoje podemos fazer por cerca de duas horas de ônibus ou de carro, levava muito tempo no tempo de Jesus. Maria acaba de receber a notícia que seria a mãe do Salvador e ela não fica parada. Maria segue até aqui a Ainkaren ao encontro da sua prima Isabel. E aqui ela canta o Magnífico. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre ceva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Quando chegamos a Ainkaren, nos deparamos com duas casas de Zacarias, Zacarias, o sumo sacerdote. Zacarias, pelas posses que tinha, possuía a casa onde ele morava e a casa de campo, porque aqui na Terra Santa se faz muito frio e muito calor. No tempo do verão, ele também subia ao alto da montanha. E é nesta casa que, quando Maria sai de Nazaré e vem aqui a Ainkaren, ela se encontra com a sua prima, Santa Isabel. Embaixo, onde morava Zacarias com Isabel, nasce o precursor, nasce o enviado, João Batista, aquele que prepararia a vinda do Messias. E aqui, ao ver a sua prima Maria, a proclamada ave cheia de graça pelo anjo em Nazaré, Isabel diz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quando te vi, a criança estremeceu no meu ventre. Podemos dizer que Isabel é a primeira pessoa batizada no Espírito Santo, ali com João Batista, porque João Batista é o primeiro que sente a presença do Messias que ainda está no ventre da Virgem Maria. Aqui completa-se a primeira parte da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso acabamos de ver em Nazaré. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Acabamos de viver isso aqui em Ainkaren. Agora a oração se torna vida. Agora nós podemos contemplar a Ave Maria de um jeito diferente. Isso é peregrinar na Terra Santa.